Música Galerinha, tudo bom com vocês? Bruna Remel no canal do Dambi Eu sei que vocês adoram quando eu apareço aqui Não Começando mais um vídeo muito pequeno A gente tá indo buscar Intake Eu tô com essas maravilhas aqui Já se inscreve no canal Curte, dá aquele joinha Eu aqui no canal é tudo, né? De bom O bigode, vem cá, filma o bigode Conta pra galera, você que é uma pessoa mais técnica O que é o intake, qual é a função dele no carro Fala aqui Bom, primeiro tem que ser o carro que anda, né? Outro carro Vamos imaginar no polo No polo, vamos lá É, pra melhorar a admissão do ar, né? Então você consegue ter um resultado Um ar mais frio, consegue ter um pouquinho Mais de performance, né? Então é interessante quando você tem um carro que anda E morreu Vai melhorar o fluxo de ar do carro Ah, e uma coisa, a parte bem legal é Eu coloquei no meu carro, pra poder espirrar Que eu gosto de espirros Ah, desculpa Nossa, que piada boa essa, hein? Eu coloquei uma válvula Forge no carro E tá balançando pra caralho Então eu vou contar pra vocês quando chegar lá na Race Group Seu tio o que? Você tá filmado pra lá? Tô fazendo aqui os anos de gravações Make-in-off Make-in-off do bagulho No caso, um vídeo de verdade é o make-in-off Cara, ela tem um Ford e tá falando do meu carro Cara, ela tem um Ford e tá falando do meu carro Cara, ela tem um Ford aí Vou alugar o seu carro aí Olha lá, gente Ah, você viu o tamanho do cara que tava dentro? Ah, é só o patrão Você gosta de cara grande, hein? É, com aquela barriga ali Com o churraso de Ford e dono de Peugeot igualzinho Salve, rapaziada Chegamos aqui agora na Race Group Peraí Tô, velho E é isso aí Estamos chegando aqui agora no Santo Grau dos Acessórios Pai, é muita peça top Vou mostrar tudo pra vocês, mano Seja legal, só acompanha uma vez Seja bem-vindo ao Grau É muita peça top, pai Vamos conhecendo aqui Vamos chegar Vamos chegar Pode entrar que casa é nossa, hein? É muita peça, velho Tem coisa aqui que vai na boa, velho Eu queria levar pra mim, mas O que tal, não deixa Opa, desculpa aí Vamos chegando aqui Olha, é tudo bem O que será que vai ter aqui, hein? Vou chegar aqui agora no Santo Grau Mano, tem muita peça louca aqui, velho Muita peça louca E é óbvio Que eu não vou ficar sozinho nessa, pô Alguém tem que me apresentar isso aqui Porque você sabe, como eu conheço de peça, né, Marcão? Fala pra tudo Tranquilo, vai Fala, satisfação Obrigado por nos receber aqui Imagina, sempre bem-vindo aí Valeu E é isso Fala da casa e das cruzoras aqui Só um pouquinho de peça, né, velho? É, mano É pouquinho Bem pouquinho a coisa Ó, a Reis, cara Vem desde 96, né Na pegada de acessório pra motor Começamos aí com A linha de volkswagen a ar, né, a linha de volkswagen a ar, os air coolers de veia nos V8, nos hot gold, nos opala E aí em 2000, 2001, que a gente entrou na pegada dos filtros de ar esportivos, né, a gente veio com um desenvolvimento próprio, né, onde que não existia, assim, uma marca nacional que desse andamento num filtro bom pra ser usado no dia a dia, né, e aí a gente pesquisou, viu camada de elemento filtrante, viu possibilidade de fazer um produto bom e acessível pro brasileiro, né, e aí em 2003 foi que deu um boom na mão. E aí a gente veio com kit intake, veio com filtro, veio com escapamento, veio com uma estampa, veio com tudo, e hoje são 400 produtos, cara Nossa, que louco Mano, e eu tô vendo aqui que tem umas peças aqui, e eu vou ser bem sincero pra você, eu entendo muito bem Sério, mano? Só, sou profissional na área, mas aí Imagino Tipo, aí eu não quero, eu tô ligado que isso aqui vai aqui, tá ligado? Mas Isso, esse aí é um filtro pra abafador, velho Ah, tá ligado, aí tipo, o carro sai aqui, é tipo o difusor, né? É, ó, você quase acertou, mas vamos lá, vou te dar a letra A gente tem a linha de abafador, cara, e no abafador ele vai como se fosse um difusor, mas a gente chama de atenuador Essa peça aqui, cara, ela deixa um ronco mais suave com ela instalada E aí você tirando pra fazer um rolê no evento ou no posto, fica um ronco mais agressivo aí, mais grave Nossa, que louco, quantos polegadas isso aqui, você pode ter uma ideia? Cara, aqui é 4 polegadas de ponteira, 5 polegadas de corpo É um abafador todo selado à mão na Tig, 100% a sinox, 304, inclusive a interna dele, todo selado no inox É pra aguentar, né, cara? Isso aqui é... mano, então... Então, vamos lá, vamos continuar a conversa A gente encerra por aqui, falou já, galera, falou, segue o vídeo Nós chegaram uma hora boa que a gente tava separando os materiais aí Essa linha de abafador, cara, tá indo a milhão Isso aqui é uma novidade que a gente tá colocando no mercado agora Que é uma linha Pro Series, sente o peso Real, né? O bagulho é pesado Por quê? É bruto mesmo pra carro baixo, velho Assim, é 1 milímetro e meio de espessura na chapa O que é 1 milímetro e meio? É pro cara raspar, 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 acabou a suora e o abafador tá lá Nossa, é o famoso chora boy, mano Isso aqui é o que vai, velho É, vem, vem, vem Mas é legal porque é corpo de 4 polegadas que aí fica bem assentado na parte de baixo do carro E a ponteira é de 3,5 que dá um visual E também segue com atenuador E assim, cara, cadê a solda? Totalmente selado, velho Não tem, né, velho? Agora que eu achei a solda Não tem solda, o bagulho aqui é todo escondido, velho Olha Então, o que a gente tá querendo propor pro mercado? Qualidade, garantia, produto nacional, vamos valorizar a indústria brasileira, galera Ah, lá, não fazer dinheiro em casa, né? Não, pô Trazer, é, trazer pra dentro, né, meu? E a gente tenta fazer o melhor, dentro do nosso possível, né? E esse aqui, esse bichinho aqui? Essa criança aí é um intermediário O que que ele serve, cara? Quando você tem um turbão original Loja de cara, você vai meter o quê? Um dompipe Só que aí tem gente que, meu, fala, vou deixar direto, mano, eu vou pra arregaçar Uma semana depois, mano, eu não aguento, velho É muito barulho dentro do carro O intermediário, ele serve pra equalizar o ronco Dentro do segmento de escapamento, a gente tem 3 posições Intermediário, um dompipe Intermediário e traseiro Quando o cara põe um dompipe e joga lá pro traseiro Fica gritando Ele lança um intermediário que resolve Vai deixar um ronco suave E não vai ficar incomodando dentro do carro Da hora, mano Coisa fina aqui, né? Resumo pra mim Filtros Tô vendo aqui que tem um chavoso aqui também Vamos falar desse aqui O que que você me fala desse? Qual é o recomendado? Pra qual carro? Pra padrão? Na verdade, o que a gente resolveu desenvolver com o tempo É algo universal Então esse carro, esse filtro, ele serve num carro a partir de 1.0 Até 2.0 sem hidrada, inclusive no turbão Um Jetta, um Wolf, enfim Por quê? Ele tem uma área de admissão de ar Suficiente pra sofrir a necessidade de 1.2 turbo Ou num 1.0 que não precisa de tanto Mas o cara quer deixar um visual legal E olha que legal, velho A gente desenvolveu no mercado O filtro com duas medidas em caixa Essas medidas são padrão Tanto para nacional quanto para importado Quando o cara compra na internet Vai chegar na casa dele e vai conseguir colocar de boa De boa, velho Nossa, que top E um S-NOS que a gente desenvolveu lá de trás Isso é uma história até Diga o que é duplo fluxo e monofluxo Claro Tipo, monofluxo você pode colocar com 12 galos Certo E o duplo fluxo É, 24 galos É, 24 Pô, isso aqui é 20 anos de fluxo, pô Ah, lindo, cara A gente que desenvolveu essa nomenclatura, né Monofluxo e duplo fluxo O que é isso, irmão? Pô O modelo tem duas entradas de ar Frontal e lateral Então esse aqui, cara, é mais indicado aí Para o cara que quer fazer uma preparação mais pesada Aí ele tem uma captação de ar maior E aí ele vai no remap, vai nas velas e acaba tendo um resultado melhor E existe o Mono, que é assim, não que ele seja com menos entrada de ar Mas ele é mais específico para alguns carros Então assim, a gente colocou essa criança aqui como universal E aqui é encaixado em cada progédio Mais específico, né Mais específico Beleza Cara, e eu tô vendo que tem uma caixa aí de seu lado aí Eu tô meio curioso, o que que é isso aí? Essa criança aqui? É Cara, esse aqui é um kit intake Nervoso Só Pro mano, Rodrigão Então já vamos abrir aqui, né Não, não, não Segura aí, mano Não, mas Aqui é surpresa Surpresa? Não, essa aqui você vai ter que abrir em casa Pra você ver que tem aqui de bom, velho A gente fez um trato fino pra ele, mano Boa, velho Aquele finesse Então O Rodrigão vai curtir Espero que vocês Levem uma preparadora aí que Não, não, não Que vai instalar da hora E Espero que curtem o resultado Marcão, obrigado por nos receber, velho Obrigado, meu Parabéns pela faculdade A casa tá bonita Show de bola Vamos voltar aqui Tá Legal Vamos fazer o ar-partido Vamos voltar aqui, tá Mais coisas virão E, mano Olha só Apresentar-se nos aguarda, hein O que será? Se vocês querem ver, Marcão Espera mais um pouquinho Tá Fala mesmo, rapaziada Parece que a gente tá no mesmo dia Não, porque tá todo mundo diferente O reboco aqui trocou inteiro O bigode tá de boa, né? Você tá caminhando a roupa de outra enviada Ah, porque os caras Tudo porcão, né? Tá falando o que? Você tá caminhando a roupa de outra Não, eu tô com a roupa da VXLone hoje Fala aí, fala aí E é o seguinte, mano Não deu pra fazer o unboxing lá em casa Porque eu tô com corrida Hoje Estamos indo fazer a instalação Você viu que foi corrido O que tem? Corrido Você não corre Agora a gente vai fazer o unboxing pra vocês Pra vocês verem como é que é o intake do carro Vocês tem coragem aí ou seus... Coi de burra zeda? Não, viado Mas vai na bolsa dele pra gente abrir Que ela é tão áspera que importa Ah, tem aquela minha faquinha É, pega, pega a navaga Peguei uma faca Hoje do Gustavo A primeira vez na vida Ele me deu alguma coisa Ah, não se desgosto Meu sonho isso, sabia? Sério? Vamos tirar as coisas da minha bolsa Eu vou tirar uma cadeira de praia Caralho Vou perder minha Nossa senhora Vou apoiar a expressão Vou fazer uma tarpinha com a cor Ele pega pra você Caralho, eu perdi a faca O áudio ficou igualzinho Gente, eu não tô achando Eu não tô achando minhas coisas Caralho, viada Você não vai ter mais como sair do meu carro Gente, eu perdi minha faca Vamos abrir a caixa Cuidado com o meu banco Recifro, muito obrigado Pelo... Pelo a confiança Pelo intake Me desculpa ter te apresentado o Gustavo Porque ele é chato Bom, pra começar Vamos lá Temos outra caixa Que vai ter que abrir de novo Ah, não Você tá brincando Mano, eu não acredito Então, né Bruno? Então, você tá cortando o lado errado da faca Você percebeu, né? Então, isso aqui era só pra medir o grão de intensidade da lâmpada Entendeu? Caralho, então aí Ah, tem outra caixa Ah, ó Vamos ver Ah tá, isso aqui é um filtro de... Ô, Gumpra, pra que serve esse negócio aí? É um abajur É um abajur Você pode pôr a lâmpada aqui dentro e você fica girando Eu já vi fazer em café também É pra fazer café Você pode fazer café, você pode filtrar água Sim, mas você sabe que na real isso aqui a gente joga fora, porque usa a caixa, né? Ah, verdade A caixa é a parte mais da hora que tem Você coloca ela literalmente na frente do capô Sim Pra esconder o... Que maluco babaca Não, e é bom que quando você é parado pela polícia, o cara perde o que você tem no seu carro O cara vai olhar e fala, pô, tá original Tá até na caixa o motor Nossa, que bosta Ok, temos um filtro pra poder fazer café, o que mais? Cadê? Tá, agora temos aqui outra caixa É aquela parada russa, aquelas bonequinhas, sabe? Ó a rua Mangote Umas arruelas Arruelas Umas arruelas De inox Não, não, não Vem umas pulseiras Primeiro o Gustavo dá a opinião dele do que quer Depois você sabe e fala Vem uma pulseira pra gente, Rodrigo Uma pulseira pra mim e pra vocês As pulseiras super personalizadas As caras de putinho de gás É pra gente Você pode apertar aqui, ó É uma recalceira pra... Pra usar pro estilo Isso Vamos ver Poxa Temos aqui E o bom é que nem tá calor, né? Tá delicioso Nossa senhora, tá o que aqui? Uns 39 graus? Porra, mano Isso aqui é muito da hora, velho É telefone sem fio Espera Ó, isso aqui ó Isso aqui eu não sei... Caramba Tem mais coisa, mano? Isso aqui é um protetor de cárter Já sabe que o Rodrigo... Nossa senhora não ouvi isso Pra cadeira? É um protetor de cárter e pra cadeira Pra cadeira aqui, ó Na verdade eu achei que isso ia na aerofólio Nossa, velho É pra cadeira É pra cadeira Será que não é o soporte pra pôr refrigerante, comida? Pra ele não precisar levantar da cadeira? Verdade Você põe no painel do carro Alguns são uns defletor, mas tudo bem Chama como vocês quiserem Agora, mano, sério Como é que conta esse troço? Lê um R de Rodrigo aí, né? Legal Valeu Esse aqui é um defletor pra vocês verem Ó Pra vocês instalarem o intake aqui dentro Vamos pegar tudo aqui Pra conseguir separar do ar o quente do motor É isso, Rodrigo? Ó Isso aqui Vamos pegar tudo e botar na mão Vamos montar aqui Quem quiser saber mais onde comprar essa paquinha aqui Não! E é isso aí, galera Pra o vídeo não ficar muito longo A gente vai separar Vocês viram o unboxing aí Muito obrigado, Ace Chrome E agora eu vou gravar pra vocês A instalação E a diferença de ronco e de performance Se dá pra sentir alguma coisa E também tem o primeiro link na descrição Onde vai estar o produto deles Se vocês quiserem comprar também De preço no mercado Eu não conheço nenhum custo-benefício melhor Então Corre lá Muito obrigado Deixa aquele likezinho maroto Nossa, minha unha 300 likes, será que rola? Dá, né? 300? É Mas que rola Acho que tem que ser 300 por cabeça Nós estamos em 4 Caralho Olhou Com o desafio Tirando aqui Todo mundo aqui tem duas cabeças, né? Exatamente Ixi, eu não tenho Tem sim Tem sim Vai pra... Então é isso aí, se inscreve no canal Tamo junto Beijo do Tetra E é nóis Doutor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso pra representar Baby Brasil Tchau 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 Tchau